Na manhã desta segunda-feira, uma informação confusa causou repercussão nas redes sociais e também em toda a imprensa, de forma nacional, de forma internacional. A esposa do jornalista britânico, o Dom Filipes, Alessandra Sampaio, informou para a Polícia Federal que montou um gabinete de crise a respeito do encontro de dois cadáveres ali nas proximidades do Vale do Javari, em uma área alagada no rio Itacoaí, que fica em Atalaia do Norte. Rapidamente, a Polícia Federal, junto com as equipes de buscas, foram até a localização repassada para a esposa e lá não encontraram nada. Sobre isso, a Polícia Federal, que vem a todo momento se manifestando por meio de nota, emitiu uma outra falando sobre esse assunto, no caso de que não procede essa informação do encontro dos dois corpos, que inclusive não se trata nem mesmo de Dom Filipes e nem mesmo de Bruno Pereira, o indigenista. Durante essa nota da Polícia Federal, eles disseram que até o momento o que sabem a respeito desse caso foi do material genético encontrado durante o domingo, junto com uma mochila que estava ali com roupas, dois pares de botas e também uma carteira de saúde pertencente, de forma confirmada, a Bruno Pereira. Próximo a essa mochila, havia um órgão humano boiando nas proximidades do rio Itacoaí. Quando eles chegaram perto, constataram que se tratava de um estômago. Por meio disso, esse material genético foi recolhido, encaminhado ao Instituto Nacional de Criminalística, para saber se realmente esse órgão procede e se é pertencente a um desses dois que estão desaparecidos desde o dia 5 de junho, quando estavam ali em uma comunidade conhecida como São Rafael e teriam que retornar à Atalaia do Norte no domingo por volta de 9 horas. Vale ressaltar que no domingo, parentes, amigos e familiares também do Dom Filipes, junto com Bruno Pereira, fizeram uma manifestação na praia de Copacabana, pedindo aí justiça e também perguntando onde estão Dom Filipes e onde estão Bruno Pereira. Em meio a essa manifestação, no Rio de Janeiro, ali na Zona Sul, alguns indígenas em Atalaia do Norte, durante a manhã desta segunda-feira, se concentraram em frente à Associação do Vale do Javari, que ajudam os indígenas ali naquela região. Eles foram daquele local até a praça de alimentação no centro da cidade, pedindo aí justiça e perguntando o porquê de darem o desaparecimento desses dois que faziam tanto bem naquela região. A polícia agora investiga, mas para saber se há o envolvimento de outras pessoas nesse caso, trabalha para tentar constatar sobre esse órgão humano encontrado ali boiando na região e também a respeito de qualquer informação, informaram que vão emitir notas para a imprensa e também para a sociedade.